O irmão de Dona Rejane, Leonardo Marcelo, foi espancado no último sábado por três homens dentro da própria residência. Revoltada, a irmã relata o caso. A confusão foi lá no bar e eles lá jogaram o carro, tá entendendo, pra cima dele aqui na calçada. Nisso ele consegue correr, quando ele corre, ele fecha o portão com a chave, eles vêm e rebentam o portão. E entraram? Entraram e começaram a bater nele lá dentro com barra de ferro. Quase vítimo ele, né? Quase. Inclusive ele estava tão bebo, que se uma criança quisesse bater nele, batia, não precisava ir três. Mas estava só um, batia nele. Leonardo fez exame de corpo e delito. A irmã teve dificuldades para fazer o boletim de ocorrência na delegacia. Ela agora quer justiça. Quando eu cheguei lá, o rapaz que estava lá disse que eu não podia registrar a ocorrência porque não tinha um delegado. Nisso tudo bem, ele disse que o delegado só estava hoje. Aí eu peguei, vim e me embora. Quando foi hoje que eu fui registrar o boletim de novo, aí a mãe do rapaz, do acusado, já tinha registrado ontem mesmo. Porque na hora que eu estava lá, ela estava lá. Eu saí e ela registrou o dela. E por que eu não registrei o meu? E a senhora quer também que se faça justiça, né? Eu quero que faça justiça, porque aqui mora criança. São quatro famílias, tá entendendo? E elas são as pessoas trabalhadoras. Ele não é santo, meu filho. Não é. Ele bebe, ele é usuário, mas eu quero justiça. Porque a confusão foi lá no bar. Não tinha nada de vir na casa da minha mãe fazer o que eles fizeram. Quebraram o portão, deram nele lá dentro de casa. Então quer dizer o quê? Isso aí foi invasão e tentativa de homicídio, né? Então quer dizer o quê? Isso aí foi invasão.